Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Quero convidar você a abrir sua palavra em Atos, capítulo 12, do versículo 24 e 25, e capítulo 13, do versículo 1 a 5, que vai falar assim para nós. Entretanto, a Palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluída sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, companheiro de infância do tatriarca Herodes. E Saulo, enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleúcia, e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamane, Salamine pregava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinha com eles João para auxiliá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos esses dias estudando, partilhando com você, ato dos apóstolos. Toda essa semana, nós estamos esse mês, depois da Páscoa, a gente está falando sobre ato dos apóstolos, lendo sobre ato dos apóstolos, aonde os discípulos vão em missão. Aonde os discípulos, a partir do momento que recebem o Espírito Santo, eles têm uma missão, eles têm algo a fazer, que é levar o Evangelho, levar Jesus Cristo às pessoas, levar o nome do Senhor Jesus para ser reconhecido e amado. E hoje, tem algo tão importante para mim e para você, nessa palavra de ato dos apóstolos, que vai falar assim, que o Espírito Santo enviou os apóstolos para outra cidade. O Espírito Santo enviou, o Espírito Santo mandou, o Espírito Santo mandou eles saírem de onde eles estavam, do lugar que eles estavam, para ir a outro lugar, para evangelizar a outra cidade. Ora, como assim o Espírito Santo mandou? Aqui a palavra de Deus fala que eles estavam em oração. E quando eles estavam em oração, o Espírito Santo disse a eles, separa Barnabé e Saulo, para que eles possam ir até outra cidade. Meus irmãos, isso aqui é algo importante para nós católicos, para nós cristãos, é a presença viva do Espírito Santo. E a importância dessa presença na nossa vida. Quando eu, como filho de Deus, amado de Deus, me coloco em oração, me coloco à disposição do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus fala e age em nós. Aqui está a prova. Aqui está a prova que desde o início da igreja, o Espírito Santo andou com seus discípulos. E hoje também não é diferente. Se nós, quando estamos vendo noticiários na nossa casa, ou quando nós ouvimos um documento da igreja, aonde fala do Papa Francisco, aonde ele fala alguma coisa, aonde ele altera alguma coisa, aonde ele faz um decreto, aonde ele diz algo para a igreja, para nós católicos fazermos, nós cremos nessa palavra, que é palavra que vem de Deus. É palavra onde o Espírito Santo falou ao coração deste homem que foi escolhido do Senhor para ser o Papa, o chefe da nossa igreja por um tempo. E nós acreditamos nisso, que o Espírito Santo pediu a ele para falar à igreja, pediu a ele para fazer algo. Essa é a grandeza da nossa igreja. Ter essas pessoas, onde nós acreditamos que são os enviados do Senhor, os discípulos do Senhor, assim como esses foram, e que o Espírito Santo, então, ele comanda a igreja. É o Espírito Santo que comanda. Meus irmãos, e esse mesmo Espírito Santo, que comanda a igreja, através do nosso Papa Francisco, é o Espírito Santo que pode agir em mim e em você. E nós podemos fazer a vontade do Senhor aonde nós estivermos. Mas para isso, primeira coisa, a gente precisa ser servo de Deus, buscar o Senhor, conhecer o Senhor. Para isso, nós precisamos ter intimidade com o Senhor, e o Espírito Santo de Deus vai falar, vai agir. Quantas situações da nossa vida, quantas situações da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa igreja, daquilo que nós vivemos no convívio diário com pessoas, aonde nós precisamos dos dons do Espírito Santo, aonde nós precisamos de um direcionamento, aonde nós precisamos, digamos assim, de levar algo, ou fazer algo, e a gente não sabe, acha que não consegue. O que falta em nós, meus irmãos? adentrar o coração de Deus, e pedir ao Espírito Santo, nos guiar, nos enviar, nos ensinar, nos mostrar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, é esse que Deus, deixou para nós, para nos ajudar a viver nessa terra, para sermos conduzidos por Ele. e nesse dia de hoje, através dessa palavra, eu quero convidar você a desejar também, assim como os apóstolos, que tinham intimidade com o Espírito Santo, que você possa também querer isso para você, para a sua vida, para a vida da sua família, basta a gente se encontrar com Deus, basta a gente buscar, que o Espírito Santo possa te incomodar, que possa selar essa palavra no seu coração, e suscitar o desejo, de ter essa intimidade com Ele, para assim, meus irmãos, você bem andar neste caminho, que o Senhor te carrega hoje, e o Senhor te dá nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Legenda Adriana Zanotto